Atenção, povo Bragantino, em especial a torcida do Bragantino Clube do Pará. Sou o Cacebe, represento aqui o Conselho do Bragantino. Aqui do meu lado está o nosso presidente Cláudio Wagner, aqui nosso diretor Paulo. Estamos aqui para pedir desculpa a toda a população bragantina, em especial ao torcedor do Bragantino e a todo o estado do Pará, por uma atitude tomada indevidas por alguns jogadores do nosso clube. Eu quero dizer à população em geral que aqui toda a diretoria está tomando todas as providências cabíveis diante dos jogadores e informar a todos que o Bragantino está nessa campanha contra o coronavírus, pedindo para todos ficarem em casa e o respeito pela população. Eu quero aqui agradecer e pedir desculpa a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.